Fala pessoal, eu sou o Thiago Castro, diretor de animação em Motion do interior de São Paulo. Vou estar dando início a uma série de videoaulas no After Effects pra vocês, tá bom? Vamos nessa! Nessa primeira aula aqui eu vou ensinar como regar esse personagem. Um personagem que tem stroke nas bordas, tem bastante detalhes. E eu vou fazer isso utilizando o do Icky Baccell, tá? No final do ano passado já foi atualizado o do Icky, tem a versão Angela, que tá bem intuitivo. Porém eu ainda não dei uma estudada nele. Então, nesse tutorial eu vou usar o do Icky Baccell mesmo, tá bom? Bora lá! Antes de mais nada, é importante que o personagem já esteja todo separado. Separado e organizado. Por exemplo aqui, ó. Uma layer só pra cabeça do personagem, outra só pra bola de cristal. Tem aqui para os dedos. Foram feitos todos separados. Polegar, indicador, médio, anelar, dedinho e a palma da mão. Ou seja, todos os membros do personagem já estão separados pra gente regar, tá bom? É muito importante, eu sempre reforço, é muito importante a organização do projeto. Porque isso vai acelerar o workflow e depois vai chegar um determinado momento, se não tiver organizado, vocês vão se perder, tá bom? Então vamos manter essa organização. Vamos começar regando o braço direito. Já tá separadinho aqui, ó. Eu vou deixar em solo pra gente visualizar só ele. E aqui com a ferramenta de Puppet, eu vou criar três pontos. Um que vai ficar mais ou menos no ombro. Outro no cotovelo. E outro no punho do personagem. Com a layer selecionada, aperto a tecla U. Seleciono esses três keyframes que o Puppet marcou. Vem aqui no Duick. Clico nessa engrenagem. E adicionar Bones. Com os três Bones criados, eu seleciono as layers aqui de cima pra baixo, tá? Primeira, segunda e terceira. E clico em Auto-Rick. Pronto, aqui ele já criou um controlador pro braço, tá vendo? Tá funcionando com a distorção do Puppet. Agora vamos para a mão e os dedos. Selecionar aqui a palma da mão. E todos os dedos. Na verdade, eu vou deixar selecionado só o polegar por enquanto, tá bom? Vai ser o mesmo esquema que a gente utilizou no braço. Com a ferramenta de Puppet, eu seleciono a layer do dedo. E marco três pontos. Apertou, seleciono os três keyframes. Adicionar Bones. Com os três Bones criados, eu seleciono de cima pra baixo os três. E clico em Auto-Rick. Pronto, aqui ó. Ele já rigou o polegar do personagem. Agora eu vou rigar o dedo indicador. É importante que vocês entenderem a lógica, pessoal. Eu tô usando o Puppet e o Bones do Duik pra fazer esse rig. Eu tô sempre criando três pontos. Um ponto são nas extremidades. Outro é na intersecção. Por exemplo, o nosso dedo. Se você perceber, a gente tem uma intersecção aqui. Tanto nos dedos, como no punho, antebraço e braço. Então é importante entender o que tá sendo feito, tá? Um outro ponto aqui na ponta do dedo. Agora com os três selecionados, clico em adicionar Bones. Pronto. Criando os Bones, clico na layer de cima pra baixo. Auto-Rick. Pronto, já rigou mais um dedo. Esse mesmo esquema eu vou usar em quase todo o personagem. Vocês vão ver que eu utilizei no braço, vou usar nas pernas. Dá pra utilizar no torso também. Então é muito importante entender a lógica que eu tô utilizando aqui. Pra lá que vocês forem aplicar no personagem de vocês, ficar mais fluido. Pessoal, eu vou acelerar essa parte, porque vocês vão perceber que todos os membros, todos os dedos, eu vou utilizar a mesma técnica pra tá rigando, tá? Então, mas se rolar alguma dúvida aí, pontual, podem me mandar nos comentários ou me chamar no direct que eu tiro pra vocês, beleza? Vamos lá. Pronto, aqui eu já riguei todos os dedos. Vocês estão vendo que tá uma bagunça aqui de Bones, controladores, porém depois, mais pra frente, a gente vai dar uma organizada nisso e limpar pra ficar mais fácil a visualização, tá bom? Agora eu vou ir pra braço esquerdo. Vou deixar ele em solo. Mesmo esquema, marco um ponto no ombro, outro no cotovelo e outro no punho. Seleciono os três keyframes, adiciono os bones. E clicando de cima pra baixo em cada layer do bones, eu venho em auto-rig. Pronto, o braço aqui também já está rigado. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho aqui nessa mão direita, porque eu ainda não linkei os movimentos a esse controlador, tá? Então, como esse aqui é o controlador do braço direito, vou até nomear aqui, ó. Braço direito. Agora eu tenho que linkar aqui a palma da mão, porque a hora que eu mexer nesse controlador, a palma da mão e os dedos tem que acompanhar, certo? Então, pra isso funcionar, eu tenho que pegar aqui a palma da mão e linkar no controlador do punho. Pronto, a palma da mão já está acompanhando. Agora o que eu tenho que fazer? Esses bones aqui das extremidades, tanto esse, quanto esse, esse, eles têm que estar linkados também à mão. Eles e os controladores dos dedos. Porque assim que eu movimentar o punho, tudo tem que acompanhar. Então, vou fazer o seguinte. Ó, vou selecionar layer por layer de cada controlador do dedo. E vou linkar tudo no punho direito. Seleciono todos os bones das extremidades e linko também no punho. Pronto. Agora estão acompanhando. Também os controladores individuais dos dedos já estão funcionando. Agora vamos voltar para o braço esquerdo. Vou partir já para os dedos também do braço esquerdo. Eu também vou acelerar essa parte do processo, porque é o mesmo esquema do braço direito, tá bom? Crio os três pontos. Seleciono os três keyframes do Puppet, adicionar bones. Seleciono os três, auto-hick. Pronto. Aqui eu já reguei todos os dedos. Eu vou tirar a visualização solo para ver tudo de novo. Eu vou pegar a palma da mão. A palma da mão esquerda e vou linkar no... Deixa eu nomear aqui de punho esquerdo. Punho esquerdo. Então eu pego a palma da mão e linco no punho esquerdo. Mesmo esquema, todos os controladores do dedinho também eu vou linkar no controlador do punho. E também as extremidades desses bones aqui. Também preciso linkar todos no controlador do punho para a hora que movimentar eles acompanharem. Selecionando todas as leis desses bones aqui, eu linko também no punho esquerdo. Pronto. Pronto. Agora a mão já tá acompanhando aqui o braço, tá vendo? Pronto. Agora com os braços regados, vamos regar... aproveitar para regar já as pernas, né? As pernas eu vou fazer de outra forma, não vai precisar causar nenhuma distorção, então eu vou usar os Joints mesmo. Aqui, ó... Aqui, ó... Perna esquerda e perna direita. Deixar em solo. Essa ferramenta aqui na do Wiki eu clico em Custom, deixo aqui o número de elementos 1, nomeio como perna esquerda. Coloco em criar. E já vai criar esse osso aqui da perna. Eu vou posicionar essa parte aqui, esse ponto, aqui mais perto da... onde vai ficar o quadril, esse outro ponto mais ou menos no tornozelo, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a leira da perna direita e linkar no Joint da perna direita. É invertir os nomes, tá? Aqui é a perna direita, na verdade, não perna esquerda. Só renomear... Direita... Direita. Tá. Agora eu pego a perna direita e linko nesse Joint. Com ele linkado, seleciono essas duas layers do que criou, venho na engrenagem, clico em Auto-Hick. Pronto, aqui ele já criou um controlador para a perna. Vou fazer o mesmo esquema para a perna esquerda. Clico aqui, Custom. E aqui já tá certinho o nome da perna esquerda. Criar. Posiciono os dois pontos. Agora eu linko a perna esquerda no Joint da perna esquerda. Seleciono as duas layers e dou um Auto-Hick. Venho na engrenagem e Auto-Hick. Pronto, as duas pernas já estão rigadas também. Agora vamos rigar o corpo do personagem. Porque depois a gente vai ter que linkar a perna e os braços no corpo. Porque conforme o personagem mexer o corpo, tudo vai acompanhar. Agora, com a layer do torso selecionada, vou deixar ele no solo e vou criar os três pontos de Puppet, tá? Vou colocar um aqui mais para baixo, uma mais ou menos no centro e uma perto de onde seria o pescoço. Seleciono os três keyframes, adicionar bones. Com as layers dos bones selecionadas, na verdade eu seleciono de cima para baixo e Auto-Hick. Pronto, agora já rigou também o torso. Agora, com o torso rigado, a gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu colocar a visualização, né? Ou seja, a hora que eu mexer aqui o torso, o braço tem que acompanhar os dois braços, a perna e a cabeça. Então, agora é a hora de começar a linkar tudo. A layer da cabeça, eu vou deixar a cabeça para o final, tá? Agora eu vou pegar esses, os bones dos ombros do personagem e vou linkar nesse controlador do torso. Selecionei o ombro direito. Agora eu vou selecionar o ombro esquerdo. Com os dois selecionados, eu vou linkar eles no controlador do torso. Ó, agora os braços já estão acompanhando, tá vendo? Para esse braço não ficar parado aqui, vou pegar esse controlador aqui do punho, também vou linkar ele no torso. Agora, na hora que eu mexer o torso, a mão acompanha. Tá. Agora vamos linkar as pernas. Ó, eu dou um clique e seleciono esse joint da perna. É importante selecionar esse de cima, esse ponto de cima, não o de baixo que está no calcanhar, tá? Seleciono os dois e também vou linkar o controlador do torso. Ó, então conforme eu mexo agora, os braços acompanham e a perna também acompanha. Dependendo de como foi criado o seu personagem, se causar muita distorção, algumas coisas vocês vão ter que fazer alguns ajustes para não ficar cortando qualquer layer do personagem, qualquer parte do corpo, tá? Pronto, agora que os braços e as pernas estão linkadas no corpo, eu tenho que colocar também para essa manga aqui acompanhar o braço, né? Então vem aqui, ó, manto esquerdo, e vou linkar ele no controlador do torso também. Então olha que eu mexer aqui, ele acompanha. Tem esse colar aqui do personagem também, colar, também vou linkar ele ao controlador do torso. Pronto. Agora para a cabeça, eu poderia linkar a cabeça direto aqui nesse controlador, mas eu quero colocar mais um controlador aqui de rotação, tá? A gente poderia brincar um pouquinho com a rotação na cabeça do personagem. Então vem aqui, ó, nessa ferramenta aqui, que é uma mãozinha, em que você clica, ele abre vários ícones de controladores, tá? Independente de qual você usar, todos têm a mesma função, que seria basicamente como se fosse um Null. Eu vou utilizar essa aqui de, que parece um meio círculo. Vou chamar de rotação cabeça, e vou linkar, deixa eu posicionar, mais ou menos aqui, perto da boca. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que linkar a cabeça nesse controlador. Então se eu apertar R e vir no parâmetro de rotação, se eu mexer aqui, ó, a cabeça já vai se movimentar junto. Agora esse controlador de rotação, como a cabeça tá linkada nele, eu tenho que linkar ele no torso. Que a hora que o corpo todo movimentar, nossa cabeça acompanha. Pessoal, às vezes parece um pouco confuso, porque é uma coisa linkada na outra, mas se vocês entenderem a lógica, entenderem que tipo, nosso ombro é ligado ao nosso corpo, que nossas pernas são linkadas ao nosso quadril, nossa cabeça é linkada ao nosso pescoço, vocês vão ver que é simples, tá? Parece uma bagunça aqui de layer e tal, mas a lógica é uma só. Certo? E ainda a gente vai organizar isso, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Tem essa bola de cristal aqui. É importante que a hora que eu mexer no meu punho direito, ela acompanhe. Fez assim, a bola vai seguir. Então eu venho aqui na layer, na bola de cristal, e vou linkar ela no punho, no punho esquerdo. Punho esquerdo. Pronto. Certo, agora o personagem já está inteiro rigado. A única coisa que não está rigada, que a gente pode fazer isso em uma outra aula, é a cabeça. Por exemplo, dentro da layer de cabeça, eu criei uma pré-comp. Aqui tem várias layers. Tem a layer dos olhos, da sobrancelha, do chapéu, da barba, da boca, tudo separadinho. Depois eu vou fazer uma aula só de head rig, tá? Vai ser um head rig bem completo, que o personagem vai olhar para um lado, olhar para o outro. A gente vai ter controle de basicamente tudo que está aqui nessa ilustração. Mas isso a gente deixa uma aula específica de head rig. Tá, vamos lá. Agora a gente vai começar a limpar essa bagunça que está aqui de layers, tá? Tudo que não precisar deixar ligado, a gente vai desligar. Por exemplo, todas as layers de bones. Vou selecionar todas elas e vou desligar. Pronto, já deu uma limpada aqui. Agora eu vou tirar essas guides aqui que também não precisam ter, tá? Faço isso clicando no controlador. Aqui nos parâmetros do WIC que tem esse display. Clico em display e desligo essa guide. Pronto, ele já elimina aquela linha que está aqui. Vou fazer isso também com os punhos. Display, dá um clique e já sobe. Aqui esses joints da perna também eu vou desligar. Também vou desligar esse display aqui. Aqui. Esses displays que estão essas guides aqui nos dedos eu também vou deixar tudo desligado. Agora essas layers que estão desligadas a gente pode também tirar a visualização delas, tá? para elas saírem daqui. Na verdade elas não vão sair, elas vão ficar apenas ocultas. Então eu vou selecionar todas elas. E vou clicar aqui nessa opção de esconder da timeline. De um clique aqui e do outro clique aqui. Agora clicando aqui ela some da visualização da timeline, tá? Essas layers aqui do corpo a gente também pode deixar oculta. Eu vou colocar o cadeado aqui para não correr o risco sem querer a gente clicar em alguma parte e acabar movimentando sem necessidade. Então vou deixar tudo trancado aqui. Vou apertando um a um. Daí no caso a gente só não desliga as layers porque elas precisam ficar visíveis aqui no personagem, né? Mas não precisam ficar as layers visíveis aqui na timeline. Pronto, nosso personagem está rigado. Tá tudo organizado certinho. A gente manteve apenas aqui a layer dos controladores, tá? Para a gente poder animar o personagem. E é basicamente isso, ó. Vou mostrar como está funcionando. Aqui é o torso do personagem. Aqui o controlador de cabeça. Aqui o punho. Aqui os dedos também com controladores individuais para poder animar. Aqui o braço esquerdo. Também tem os dedos aqui todos separados, né? A gente consegue animar com uma distorçãozinha. E foi basicamente isso que eu fiz esse rig para aquela animação. Eu vou deixar no início do vídeo ou no final. Em alguma parte do vídeo vai estar rolando essa animação que eu fiz. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula aqui do canal do YouTube. É tudo muito novo para mim. Mas eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento com a galera. E eu vou fazer o possível para ter conteúdo com mais frequência, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam aí. comentem. Se tiver alguma sugestão, dica, dúvida, manda nos comentários, me chama nas redes sociais que eu vou estar à disposição. Certo? Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau.